Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo muito especial porque ele é um pedido de uma leitora, de uma inscrita aqui no canal que é a Daiane, que não é a Daiane que eu falo sempre, minha amiga, é a Daiane do Snap que sempre conversa comigo lá pelo Snapchat, vou deixar aqui embaixo o Snap dela e ela me pediu pra fazer um vídeo falando sobre os cuidados com o meu cabelo e muitas pessoas perguntam coisas do meu cabelo, falam que eu acho bonito então, muito obrigada por vocês gostarem do meu cabelo e hoje vamos conversar um pouquinho sobre meus cuidados eu não tenho grandes cuidados assim, mas eu vou falar pra vocês e pra não ficar tão curtinho, eu resolvi falar também dos meus cuidados com a pele e aí eu coloquei um monte de coisas aqui, que são as coisas que eu uso e vou mostrar tudo pra vocês provavelmente vocês já devem ter visto algumas em outros vídeos porque eu não tenho muitas coisas assim, são algumas que eu uso sempre porque eu gosto vamos lá, primeiro de tudo meu cabelo tem química, tem duas químicas eu pinto ele de castanho escuro porque como minha mãe é loira, meu cabelo é um castanho assim bem clarinho mas eu tenho uma pele mais escura que ela então eu acho que não fica tão bonito, fica parecendo que ele tá ressecado acho que não combina comigo então sempre que eu posso, eu passo castanho escuro e a marca de tinta que eu mais gosto é a Garnier eu acho muito, eu não sei se fala assim né acho que é Garnier Garnier? enfim mas é a marca que eu mais gosto porque é uma tinta muito hidratante as outras costumam ressecar um pouco meu cabelo porque ele é bem fininho e a Garnier não, então é sempre que eu posso, eu passo a minha mãe comprar deles e eu também faço progressiva já deve fazer uns 3 anos que eu faço progressiva sempre assim só que a última que eu fiz, ela durou assim, mais de um ano eu fiz em novembro do ano passado por causa da minha cunhada e até agora ele tava super ok, tava começando agora a dar alguns problemas então dessa vez eu não fiz o progressiva faz alguns dias que eu fiz o Botox no meu cabelo que segundo a minha cabeleireira, ele é tipo uma hidratação mas que tem formal e aí alisa, mas dura menos que a progressiva e é mais barato, tem menos formal então eu resolvi fazer pra ver como que vai ficar ele tá aqui ainda, não sei como vai ficar depois de alguns dias eu acho que talvez ele fique com mais volume porque ele tá bem paradinho né, eu gosto dele com mais volume, vamos ver e aí nos próximos vídeos vocês podem ver então sim, meu cabelo tem química o que é totalmente diferente e ele é meio, muito oleoso aqui na parte de cima da raiz só que nas pontas ele é bem seco e no comprimento também porque ele é bem fininho então assim, qualquer coisa faz ele embaraçar e quebrar então eu tenho que tomar bastante cuidado e por ele ser oleoso, a vontade que dá é de lavar muito mas eu não posso ficar lavando muito porque aí o comprimento dele fica muito seco então eu tenho sempre que... opa, bati na minha persiana eu tenho sempre que tentar equilibrar então vamos começar a falar das coisas que eu uso eu nunca liguei muito pra shampoo eu sempre achava que shampoo assim, não tinha diferença até que eu vi um vídeo da Raiz Anicácio eu acho que é assim, se fala que ela tem cabelo enrolado, maravilhoso e ela falou sobre as diferenças de shampoo e ela falou que normalmente esses shampoos que a gente compra assim de marcas gerais, que são leitosinhos, sabe? que são brancos e bem cremosinhos eles são mais hidratantes e aí eu percebi que ultimamente a minha Raiza ela tava bem pesada e bem oleosa e eu usava justamente esse tipo de shampoo porque eu não ligava assim, eu comprava qualquer um então dessa vez eu pedi pra minha mãe pra ela comprar um shampoo anti-resíduo um shampoo que limpasse bem e ela comprou esse daqui que é o shampoo purificante da Oxplant eu não conhecia essa marca mas depois eu fui ver que até que é famosinha tem várias blogueiras que tem parceria com eles e tem vários tipos esse daqui é o purificante e ele é exatamente como a Raiza falou no vídeo que ele é transparente diferente do outro que ele puxa mais pro pérola, assim, pro branco esse não, ele é bem transparente e ele é muito maravilhoso se você tem raiz oleosa, cabelo oleoso ele é muito bom, assim quando você tira ele você já sente que ficou bem mais limpo e o cheiro dele é muito maravilhoso eu amei, ele tá bem no final, gente tá bem leve o frasco só que se você pinta o cabelo é melhor você não usar ele, tipo, nas primeiras semanas e se você tem química também então eu não tô usando ele nesse momento eu tô usando um normal pra não sair tanto a tinta e pra não sair tanto a química também então você tem que conversar com a sua cabeleireira principalmente se você, tipo, é loira ou você é ruiva eu acho que não é muito recomendado mas ele é maravilhoso ele é um pouquinho mais caro que o shampoo normal minha mãe falou que fica, tipo, 20 reais por aí mas ele é muito bom e eu já quero comprar outro ele é bem grandão, ó como eu falei apesar do meu cabelo ser bem oleoso aqui em cima embaixo ele é seco embaraça muito e é bem fino então eu não uso condicionador eu uso aquelas máscaras de tratamento eu já usei várias de vários tipos mas nesse momento eu tô usando aqui essa da Garnier não lembrava disso Garnier Frutis óleo de reparação ele é feito cauterização pós-química sem sal e tem ceramida mais óleo de murumuru e é pra cabelos quimicamente tratados e ele é um creme de tratamento nutri-reconstrutor então eu acho ele ótimo ele é maravilhoso e eu uso muito muito, muito, muito pouco dele, gente porque eu tenho pouco cabelo ó, agora ele tá bem curtinho eu acho que eu me encontrei nesse tamanho de cabelo porque quando eu comecei a fazer os vídeos vocês vão lembrar meu cabelo era bem grandão e ele batia assim na minha cintura mas eu acho que isso me deixava com cara de muito nova eu já tenho cara de nova gente, eu vou fazer 20 anos e tenho essa carinha aqui de 14 e eu também sou muito baixinha então eu acho que o cabelo tava ficando maior que eu, sabe? eu acho que esse cabelo aqui é um tamanho muito mais elegante mais adulto agora que eu tô numa nova fase né, então eu acho que combina muito mais comigo então dessa máscara aqui eu uso muito pouco porque ela tem óleo ela é bem assim oleosa então eu passo tipo assim eu pego isso daqui ó da máscara e passo no cabelo e deixa muito cheiroso e muito macio eu gosto muito dela minha mãe que escolheu então eu não sei o preço mas assim essas máscaras que a gente encontra no supermercado mesmo eu uso esse daqui que eu acabei de ganhar da faculdade eles deram pra alguns professores e como eu faço iniciação aí eu ganhei também que é um... é um spray pra pentear que você não enxágua, sabe? tipo o Levin da Treceme Treceme não sei como fala e ele tem filtro solar gente, eu tenho paixão por coisas com filtro solar vamos falar disso mais pra frente porque protege bem o cabelo então às vezes quando ele tá bem assim bem ressecadinho ou bem maltratado quando faz tempo que eu não faço progressivo ou que eu não vou no salão não sei, não cuido eu uso ele assim que eu saio do banho porque ele é... ele ajuda a não ficar com tanto frizz e dá um volume no cabelo esse daqui que eu ganhei ele é pra cabelo cacheado porque era o que eles estavam dando lá então ele me ajuda a fazer... a dar umas ondas no cabelo normalmente eu passo ele ele é um sprayzinho assim, ó aí eu ponho na mão e passo aqui no comprimento e aí eu vou secando e vou enrolando ele ele faz umas ondas mais fácil então eu tô gostando eu uso muito na praia minha mãe porque tem produtor solar, né? então antes de sair a gente passa passa quando tá na praia mesmo ele é muito maravilhoso eu não sei quanto custa porque eu ganhei mas assim, vale muito a pena se vale a pena pra mim que tem o cabelo liso pra quem tem cabelo enrolado eu tenho certeza que também deve valer e o meu queridinho é o óleo de argã da Avon vocês já devem ter visto em outros vídeos ele é super barato gente, ele tá na média de 10, 12 reais ele dura muito porque você dá tipo você usa um pouquinhozinho assim, igual da máscara assim, bem um pouquinho mesmo no comprimento do cabelo e eu gosto muito do óleo de argã em vez do óleo de silicone porque eu pesquisei e o óleo de argã ele realmente nutre e trata o cabelo enquanto o óleo de silicone ele só mascara, sabe? só deixa mais brilhante na hora e o óleo de argã não e ele também serve como produtor térmico você pode usar ele com o cabelo molhado antes de secar e você também pode usar depois de ter feito uma escova depois de ter secado o cabelo pra diminuir o frizz assim, ele é maravilhoso e é super baratinho então, eu amo essas são as coisas que eu uso no meu cabelo eu não costumo usar muitas coisas como vocês viram assim, eu não faço grandes tratamentos eu tô tentando cortar de 3 em 3 meses porque eu gostei desse tamanho e eu quero manter e aí já deixa eu crescer muito aí eu fico com dó mas pra mim esse é o tamanho ideal eu tô muito feliz sabe quando você corta o cabelo e você se sente nossa, como estou bonita eu tô exatamente assim então, eu tô tentando cortar de 3 em 3 meses eu faço progressiva mas agora eu fiz o botox vamos ver o que eu acho com o passar do tempo, né? e eu vou sempre na mesma cabeleireira desde que eu tinha uns 10 anos é muito importante isso você achar um cabeleireiro que você se identifique e que você confie nele, sabe? aquele tipo de cabeleireiro que se você mandar cortar só as pontinhas ele vai cortar só as pontinhas e que se ele te sugerir um outro corte você pode fazer e pode confiar que vai ficar bom vamos agora para os cuidados de pele gente, eu sou a doida da pele eu não cuido tanto do cabelo eu não sou tão ligada em roupas em unhas mas eu sou a doida da pele principalmente do rosto porque eu amo poder sair sem maquiagem olha os meus vizinhos gritando enfim eu amo poder sair sem maquiagem eu não uso maquiagem no dia a dia eu não estou usando maquiagem agora em 90% dos meus vídeos eu só gravo usando maquiagem quando eu já vou sair de casa então tipo assim ah, eu tenho uma festa e já tô maquiada aí eu já aproveito que eu tô bonita e gravo gente, porque não tem a ver comigo sabe? se você me encontrar na faculdade na rua na padaria na casa do meu namorado eu provavelmente não vou sair de maquiagem a não ser que seja tipo um evento sabe? uma palestra na faculdade uma coisa assim então eu vou me maquiar ou uma festa na casa do meu namorado mas se eu for dar uma passadinha no dia a dia se eu for no shopping assim pra comprar uma coisa comprar um presente pagar uma conta eu não vou maquiada porque eu não gosto de me maquiar no dia a dia gente eu gosto de sair de cara limpa e ser feliz eu acho que eu perco muito tempo me maquiando então eu gosto de fazer isso quando eu realmente tô afim numa ocasião especial numa festa no fim de semana quando a gente acorda animada quer testar um batom quer fazer um olhão mas no dia a dia eu não vejo necessidade e eu não quero também que seja assim sabe? eu fico imaginando assim ah, eu quero só ir até ali comprar um pastel sabe? e eu tenho que tá maquiada porque eu não me sinto bem com a minha pele eu acho que isso é um escravidão sabe? uma coisa que te prende então eu procuro cuidar muito bem da minha pele pra que eu goste dela pra que eu me sinta bem com ela e eu não precise cobrir ela com maquiagem sempre sabe? que eu me sinta bem sem maquiagem por isso que eu sou meio exagerada acho que vocês vão achar um pouco exagerado eu acho pouco até eu conheço blogueiras que tem muito mais coisas muitos outros rituais que fazem isso todo dia eu tenho pouquinhas coisas mas eu já sei que a maioria das pessoas não faz tanta coisa assim pra pele bom, tô enrolando muito vamos lá pra começar a minha pele é bem ressecada eu não tenho a pele oleosa talvez seja por isso que vocês podem ver que eu não tenho espinhas eu não tenho assim muitas marcas o que eu tenho mais são cravos eu tô tentando fazer uma limpeza de pele no começo do ano vamos ver se dá certo pra tirar um pouquinho disso mas a minha pele no geral ela é muito tranquila eu tenho três produtinhos aqui são todos da Avon e que eu sempre uso eles nem sempre eu uso os três no mesmo dia eu vou explicar esse daqui é o mais basiquinho de todos que é esse 3 em 1 lotion e como tá dizendo ele é uma loção 3 em 1 e eu já falei dele milhares de vezes pra vocês é bem baratinho todos eles ficam na média assim de no máximo até 15 reais e ele limpa, hidrata e tonifica a pele então se você quer um produto bacana assim se sua pele não tem grandes problemas e se você quer só um produto pra limpar tirar maquiagem pra lavar assim no dia a dia é baratinho e é ótimo e faz uma diferença enorme na pele gente, eu passo eu sinto que a pele ela ficou bem mais macia então esse daqui eu uso diariamente assim, toda vez no banho eu limpo a pele com ele quando eu sinto que só que ele não tá bom que a minha pele tá pesada que eu fui viajar e não cuidei direito que eu comi muito chocolate sei lá, quando eu sinto que a minha pele não tá bem limpa eu uso esse daqui que é o Deep Cleanse e ele é de uma limpeza profunda ele é indicado pra quem tem acne porque ele tem um pouquinho de ácido ó tô tentando ler aqui ele tem ácido salicílico é assim que fala que tá em inglês tá salicic ácido vamos ver aqui aqui ó ele tem 2% de ácido salicílico tá aqui na frente eu não sei o preço dele mas eu acho que todos eles são dessa linha de pele e são baratinhos esse daqui devia até uns 20 reais mais ou menos e ele é muito bom ele limpa a pele assim de um jeito muito mais profundo do que o outro e ele não hidrata ele só limpa mesmo e aí quando a minha pele tá muito pesada eu uso ele e parece que ele abre assim a pele sabe tira tudo que tá oleoso e pesado então quando a minha pele tá precisando mais eu uso ele e por último um esfoliante que é o Pore Penetrating creme esfoliante facial de limpeza profunda que também é pra pele oleosa e com acne então esse daqui eu uso mais ou menos assim de 15 em 15 dias uma vez por mês quando eu sinto que tem sei lá que a minha pele tá pesada também que tá muito ressecada que eu troidatando e não tá entrando sabe que eu hidrato mas ela tá ressecada e também pra esfoliar os lábios sabe quando você vai passar batom escuro e fica aquelas pelinhas eu uso esse daqui pra esfoliar os lábios também ele é muito gostoso ele tem tipo um negócio refrescante como se fosse um mentol e ele é muito 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 bom também é dessa linha de pele da Avon e esfoliante é uma coisa que você não pode usar sempre né porque ele tira as peles mortas então o ideal é você usar assim uma vez por semana se você precisar muito ou então de 15 dias uma vez por mês tem dias que eu uso os três juntos porque é quando eu vou fazer tipo um spa da minha pele então eu começo usando esse daqui ó eu começo fazendo esse da limpeza depois eu uso o esfoliante e depois pra acalmar a pele eu uso esse daqui que limpa a tonifica e hidrata e ele já deixa a pele um pouco mais macia e depois nesse dia de spa eu uso uma coisa que eu uso todos os dias eu não uso maquiagem todos os dias mas todos os dias eu passo hidratante no rosto que nesse caso é esse daqui que eu estou usando também da Avon e que também é 10 reais no geral é da linha Avon Care é Vita Protect creme facial hidratante pra todos os tipos de pele e ele tem girassol e vitamina E e o mais importante ele tem protetor solar gente é muito importante a gente passar protetor solar mas eu sei que você passar um hidratante e passar protetor solar ou passar protetor solar antes da maquiagem às vezes não dá muito certo às vezes a pele fica muito oleosa não fica bonito então eu já quis comprar um hidratante pro rosto com protetor solar só que esse daqui eu sinto que ele é um pouco oleoso se a minha pele não fosse bem seca eu acho que eu não conseguiria usar mas tem um outro hidratante dessa mesma linha que eu já usei que ele é o de pepino que ele é em gel que é pra quem tem pele oleosa mas ele não tem protetor solar mas ele é assim maravilhoso esse daqui eu estou amando ele é muito muito bom ele hidrata muito a pele e não deixa assim com cara de que você passou protetor solar ele tem fps 15 e eu acho que é o ideal assim pro dia a dia né lógico que sim se você for na praia no parque e você é muito branquinha é melhor você passar um outro um fps mais forte mas pro dia a dia esse daqui tá ótimo pra mim então eu já hidrato e já passo protetor e eu faço todos os dias antes de sair de casa não saio sem fazer isso porque eu acho muito importante né minha pele é bem seca então qualquer coisinha aqui já fica machucado e por causa do protetor solar e aí depois que eu faço aquela rotina de spa eu uso o hidratante me contem se vocês acham isso muito exagerado se vocês também fazem a mesma coisa e por fim é pro corpo eu tenho a pele do corpo também seca e isso é bem ruim toda hora eu tenho que passar hidratante e não é todo hidratante que realmente hidrata sabe tem uns 3% que eles são fracos pra minha pele do corpo mas eu achei um assim um outro que não tá aqui que ele já acabou é o da Monange eu uso hidratante Monange o rosinha não é o roxinha o rosinha o rosinha é mais claro e eu amo ele assim é o que sempre tá na minha bolsa eu adoro mas tem um que eu achei ainda melhor porém mais caro que é o da The Beauty Box eu ganhei ele numa promoção tá aqui ó eu não sei os outros mas o que eu ganhei foi o Hug Me ele é o sem protetor solar tem um hidratante deles que tem protetor solar gente eu tô muito tentada a comprar vamos ver se eu tiver um dinheirinho ali a mais eu vou lá na loja ver se eu gosto tanto mas que imagina já mesma coisa que o rosto já passar a hidratar e ter protetor solar mara gente mara então esse daqui é o Hug Me e ele é de bombom de baunilha veio o cheiro certinho pra mim porque eu amo baunilha amo perfume doce e ele é muito maravilhoso ele ele é rico em silicone de alta hidratação e ele é o único que hidrata maravilhosamente o meu corpo o da Monange é bom eu compro ele porque ele é mais barato e hidrata bem mas esse daqui superou completamente as minhas expectativas ele é muito maravilhoso e o The Beauty Box é uma loja muito legal muito fofa ok eles se preocupam bem com a embalagem super bonitinha tem em vários shoppings mas também tem em loja online bom gente esses são meus cuidados com o cabelo e com a pele e com o corpo no geral eu espero que vocês tenham gostado ah eu também uso esfoliante pro corpo é que o meu acabou e ainda não repulso mas eu também uso que é sempre bom tirar as peles mortas né mas espero que vocês tenham gostado contem aqui embaixo quais são os cuidados de vocês se vocês me acharam muito exagerada ou não se vocês acharam que eu tenho pouco cuidado que eu devia ter mais cremes e Daiane espero que você goste esse vídeo foi especialmente pra você e se vocês quiserem pedir algum vídeo pode falar comigo no snap no twitter no facebook na fanpage deixa eu ver aqui é mais no instagram todos esses lugares e aqui nos comentários também então espero que vocês gostem até o próximo vídeo